Olá! Tu quer uma boa introdução à programação neurolinguística e como é que ela funciona de um jeito bem didático? Então eu te recomendo esse livro aqui, Usando a Sua Mente, que é do Richard Bandler. O meu nome é Jonatas Krizel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro. Então, esse livrinho aqui, ele é um dos primeiros livros da PNL, mas ele já foi escrito e editado depois do Sapos em Príncipes, do Atravessando, ele já consolida. O Jon Grinder já não estava mais trabalhando junto com o Bandler, tanto que esse livro é do Bandler. Ele tem a introdução da Coney High e do Steve Andréas, que fazem ali a abertura dos assuntos. E ele é muito gostoso no sentido de que ele é muito didático, ele é bem introdutório, realmente como uma palestra de introdução ou de apresentação da programação neurolinguística para alguém e já os primeiros passos de como é que ela funciona. No primeiro capítulo, o Bandler já fala de como é que as pessoas pensam nos seus próprios problemas e propõe maneiras, propõe alternativas, propõe jeitos de pensar nos problemas de forma que eles gerem um vetor para a solução, de forma que eles caminhem para se encaminhar, para a gente tentar achar soluções para as coisas que estão nos atrapalhando na nossa vida. O segundo capítulo entra num tema que, para quem já é da PNL, chama-se submodalidades, já conhece. Para quem não é, ele é simplesmente o estudo de como que a gente armazena as memórias. Tanto as boas, que são possibilitadoras, quanto aquelas não tão boas, aquelas que nos impõem algum limite ou nos incomodam um pouco. E aí verifica-se cor, brilho, movimento, som, enfim, todos os detalhes sensoriais dessas memórias e como que eles podem ser manipulados ou podem ser alterados para que aquele tipo de memória se torne uma memória possibilitadora, ela seja melhor para nós, mais produtiva para nós, no sentido do desejo do que a gente quer. O capítulo 3 trata dos pontos de vista. Se você parar para pensar, você pode ter a experiência do teu ponto de vista como protagonista ou você pode ter a experiência como espectador. A gente chama de terceira pessoa. E isso muda toda a experiência, porque o impacto emocional é diferente. E isso é muito forte, é muito útil quando você está lidando com situações de fobia, de trauma, de estresse pós-traumático. E aí o capítulo é dedicado a isso. O capítulo 4 trata de um tema que é muito interessante, muito importante e pouco explorado no mundo da PNL. que é a consequência dos nossos desejos. Quando a gente quer algo e, eventualmente, esse algo acaba gerando outro tipo de problema, que a gente não pensou na hora, e ele acaba sendo pior do que o problema original. E isso acontece bastante, mas as pessoas nem sempre se dão conta desse tipo de coisa. O capítulo 5 fala sobre os nossos sistemas de motivação. O que nos leva a fazer? O que a gente faz? E os demais capítulos já falam sobre aprendizado e algumas técnicas fechadas, prontas, que servem de modelo dentro da PNL. Como eu disse, é um livro muito gostoso de ler. Ele é muito didático para a gente conseguir entender como é que essas estruturas funcionam. Como eu sempre falo nos vídeos que eu falo de livros, a gente não aprende PNL a partir de livros. PNL requer prática, supervisão e feedback. Mas a gente começa a entender, principalmente se tu é leigo, se tu é só um curioso. Aqui tu tem um material muito bom de entendimento. De alguns termos que a gente usa, de algumas coisas que a gente acaba falando. E como é que elas se processam, qual é que são as teorias que estão por trás, qual é que são as práticas que podem estar envolvendo, ou de onde é que aquilo saiu. E o Bander acaba sendo muito didático nisso aqui. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu já leu esse livro, coloca aqui nos comentários. Se tu tem vontade de ler, coloca aqui também. Vamos conversar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.